Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano Uma criança aprende melhor quando recebe apoio em casa. O apoio pode ser dado de várias formas pelos pais e encarregados de educação. Caro pai, mãe, encarregado e encarregada de educação, verifique o livro e o caderno da criança todos os dias para acompanhar a sua aprendizagem. É importante que tenha encontros com o professor ou professora para ter a informação sobre a aprendizagem do seu filho e da sua filha. Dar um tempo ao seu filho ou filha em casa também é uma forma de contribuir para a sua aprendizagem e elevar a sua autoestima. Esta é uma iniciativa do Programa Saber do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano com o apoio da World Education, financiado pela USAID e implementado em parceria com MEPT, Progresso, NANA e... Legenda Adriana Zanotto